Olá pessoal do grupo, estou aqui na casa de campanha, na luta, ajudando o Zé Bonifácio a ganhar a eleição. Nós vamos ganhar juntos e eu quero contar com vocês aí do grupo. Vamos chamar mais gente, vamos aumentar a participação do grupo, vamos aumentar as interações e as postagens. Faltam poucos dias para a vitória, para ver Cabo Frio realmente se unir para transformar essa cidade tão bonita que a gente tem. Conto com vocês, tá bom? Um abraço, obrigado por tudo.